E vamos iniciá-la hoje, neste dia de festa, caminhando com Maria, também celebrando o 13 de outubro depois de esta feira passada, recordando a última aparição em Fátima e também celebrando as centenas aparições, vamos então com Maria caminhar com ela. E ela à Maria e festa neste referido, cada um coloca aos pés da mãe aquilo que tem, aquilo que sente, aquilo que pede, aquilo que abraça e também aquilo que oferece, o nosso vida, o nosso coração, o nosso sabor. Amém. 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 Uma peça final, adeus, Virgem e Mãe, adeus, oh Fátima, adeus, Virgem e Mãe. Apoio, os sons a irem embora, uma peça final, ao deixar-nos bem de Deus, viva sempre a minha alma. Em diante de Maria, ao encerrarmos esta celebração, em que Maria caminhou connosco e nos convida a caminhar com ela na vida, façamos a nossa consagração. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da vida profissão para convosco, que vos considerai-me neste dia, os meus olhos, os ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. Porque sou vossa, comparável Mãe, guardai-me dependendo de que coisa foi dada vossa. Nem vais perder-me também, Senhora Nossa, aguardai-me dependendo de coisa própria vossa. Nossa Senhora de Rosário de Fátima, nossa Senhora de Rosário de Fátima, nossa Senhora, nossa Mãe, rogai-me por nós, Senhora, uma grande salva-palma, bela-se, Senhora. Vosco, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com Maria e com Jesus, vamos em paz e que Ele nos acompanhe. Graças a Deus. É a tradição, não é? É a tradição que é da família, que pode levar uma flor do Senhor. A todos um bom domingo, uma boa semana, até a comissão. Obrigado.